Bom, meu nome é Júlio Rasek, da banda Júlio Rasek é a Máquina, e pra mim estar participando do Grito Rock está sendo de grande importância fazer parte de um evento com essa proporção, de estar unindo bandas de vários estilos, de vários lugares, e pra mim está sendo uma grande honra estar vindo tocar aqui em Paraibona, no Grito Rock da edição de Paraibona. É isso aí, Júlio Rasek é a Máquina. Júlio Rasek é a Máquina Júlio Rasek. Júlio Rasek é a Máquina Júlio Rasek é a Máquina. Júlio Rasek é a Máquina Júlio Rasek é a Máquina. 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 Se você pensar, 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 isso é o melhor Se você pensar, 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 se você pensar Senhoras e senhores, isso aqui é o Júlio Hazek, a máquina. Um grande prazer aqui em Paraibona, grito rock em Paraibona, massa, 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 muito bom. Agradecer a recepção aí ó, que Deus abençoe a todos, que sejam abertos os trabalhos. Música Um homem em meio, pisou na lua, e falou assim mesmo, brigava na pele de namora. Música 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 Música